E os portugueses, hein? A coroação... Primeiro que se você falar rei Charles, ninguém sabe quem é, né? Carlos. Rei Carlos, é o rei Carlos III. E inclusive a rainha Isabel. Só que qual os filhos do rei Carlos? É o Harry e o William, não é o Guilherme e o Henrique. Aí não me explica o porquê, mas eles fizeram essa ruptura aí na tradução. Então assim, há um interesse, eu acompanhei a imprensa muito durante o funeral da rainha, um interesse muito grande da transmissão, mas eu acho que a imprensa peca por tratar isso como uma coisa meramente festiva. Você perguntava para o Vinícius do legado do Reino Unido para a África. É claro que você pode pensar na construção de universidades, que é algo super bem-vindo. Mas você pode pensar no legado, e eu estava lendo, porque eu vou fazer um vídeo para o meu canal no YouTube, por exemplo, de um legado britânico para a Uganda, que é uma das ex-colônias, que é a legislação penal que punia severamente os homossexuais. Isso é uma herança do colonialismo britânico. O Reino Unido já superou, a gente tem casamento gay, mas esse resquício ficou lá. Então você vê deputados no Congresso vestidos de terno, super-ocidental, falando inglês, uma língua ocidental, a presidente do parlamento com aquela peruquinha típica, e eles contra a imposição do Ocidente dessa modernidade, que eles chamam de homossexualidade, essa modernidade. Então tem esses resquícios do Império Britânico. Fora também que toda essa opulência que a gente vê do Império Britânico é sustentada em cima de trabalho escravizado, racismo. Então teria que ter uma abordagem um pouco mais crítica, mas a imprensa acaba fazendo uma cobertura de entretenimento, como ela falou. Não é jornalismo aquilo ali. Aquilo ali é tapete vermelho. É um tapete vermelho do Oscar. É um tapete vermelho do Oscar. É um tapete vermelho do Oscar.